Para contextualizar um pouquinho, quem não conhece Nathanael, ele foi um dos responsáveis, um dos idealizadores do Metal Open Air de 2012, que houve uma polêmica, a gente vai falar sobre o evento que aconteceu 10 anos atrás, e agora tem aí a busca de reescrever essa história através do Maranhão Open Air. Você vai conhecer melhor a história conforme a gente vai evoluindo o nosso papo aqui. A minha primeira pergunta, Nathanael, foi sobre a origem da ideia de fazê-la 10 anos atrás, o Metal Open Air. Não sei se a minha memória me trai, mas antes dele ser anunciado como Metal Open Air, não existia uma intenção de fazer, na verdade, uma versão brasileira do Wacken. Eu não sei se chegou a existir essa negociação, ou se era um festival inspirado. Como é que a ideia nasceu? Então, na verdade, eu tenho um contrato assinado, que seria o Wacken Rocks Brasil em São Luís. Nós reunimos em São Paulo, eu, o Felipe Nery e o Estefan, que é um dos proprietários do Wacken. Nós combinamos, acertamos tudo, entendeu? O contrato seria US$ 950 mil por 12 atrações, sendo quatro headliners e oito bandas, ali em nível médio, representativos. E foi tudo certo, pagamos o sinal, pagamos a primeira em setembro, setembro do ano anterior. Escolhemos o local, veio o Felipe Nery, mais o CK, o Christian, que era o braço lá, que estava dormindo. Visitamos o local, a gente estava ali, inclusive, eu estava nesse dia, já estava fazendo o show do Blind Barge aqui com o Felipe, e era o feriado, e estava tendo a Expoema, que, por coincidência, também está tendo no mesmo período lá, no mesmo local onde foi o Moa, que é o Parque Independência, o Parque das Exposições. E nós levamos lá o Felipe, levamos lá o CK, olhou o espaço, deu o feedback, seria o local ideal para fazer o festival, até porque a ideia era fazer parecido com o Caruvá, que é um parque das exposições, mas afastado da cidade, a 30 quilômetros. E foi aprovado o local e a gente deu sequência. E, quando fomos lançar o festival, teve até um show do Iber, se não me engano, eu trouxe vários amigos de banda, o Alex, o Cris, o Palpetu, uma galera que estava aqui até para lançar o festival. Aí o Felipe liga no dia, a gente estava almoçando, inclusive, todo mundo lá, estava até eu do lado do Alex, e o Felipe disse que não dava para usar a marca Vak, só se pagasse um seguro de 4 milhões de dólares, os antecipados naquela tarde, para poder usar a marca, e que, depois do festival, correndo tudo bem, eles devolveriam os 4 milhões. Eu falei, cara, isso é enviável, ninguém tem 4 milhões assim para tirar do bolso. Isso nós já havíamos pagado aproximadamente 500 mil dólares do acordo, praticamente metade do acordo, que era para ter essas 12 bandas colocadas na cidade. A gente estava com o Motorrad, estava com os próprios cortes, se não me engano, o Sax e o Antrax. E as outras outras oito bandas que viriam bandas ali, tipo, assim, Êxodos, esse foi no nível mais netiano ali, dando uma escala de importância dentro do Recomenda. Aí ficou enterrado, nós falamos assim, cara, isso não existe, como é que vai chegar agora o contrato assinado? Aí ele alegou, né, porque a Rua de Trio tinha um contrato com o Wack e Rock, com o Wack, né, que eles iam fazer o festival dois anos antes e não conseguiram fazer, e esse contrato teria inspirado, e eu assinei esse contrato. Só que eles começaram a negar que eles faziam aquela batalha de bandas, né, começaram a fazer, obviamente, ainda tinham vínculo ali, e começaram a descredibilizar o festival lá. Quando vai rolar um festival desse no Maranhão, a Furada, tem que rolar em São Paulo, aquelas coisas, né, que estavam rolando ali. E isso ali, né, obrigou, tipo, os caras do Wack a exigir esse seguro, né, absurdo, né, para lançar o festival. Foi isso no dia, a gente programou para lançar no dia de novembro lá na casa de show, que ia ter o show do Ivo. E a gente, cara, isso é inviável, não tem como e tal, mas como é que vai ficar isso, né, gente, naquela coisa, o Felipe veio e, ó, eu tenho uma solução. Eu tenho um festival de nome metal, o PNE, né, já está o site registrado, tudo, o site está pronto, não sei o quê, a gente pode lançar. Como a gente não tinha anunciado ainda que seria o Wack, né, apesar de eu ter o contrato assinado, se eu não vou apresentar o contrato na justiça aqui, né, tudo comprovado, vai estar no documentário que a gente está produzindo também. E o Felipe veio com essa solução de ser o metal PNE, e, para compensar, ele colocaria mais oito bandas, em vez de 12, 20 bandas internacionais, né, para compor o cash e tal, o site já estava tudo pronto. E a gente, por lá, já estava ali com 500 mil no fogo, né, cara, 500 mil dólares, né, não era... Só que o dólar naquela época era, tipo, um para um, um e oitenta, né, bem mais barato que o outro. E a gente estava ali, eu falei com o meu sócio, eu falei, pô, e aí, cara, e tal, porque, porra, né, já estava e tal, e ele garantiu o que ia fazer, como eu tinha feito outros shows com ele já, tinha feito o próprio Black Guardian, né, Adoro, By Mofia, o grupo, né, outras bandas. Falei assim, ó, o cara sempre entregou os shows e tal, então, porra, né, estamos aqui, eu passei o jeito, né, e nós pegamos lá. Estamos aqui, né, naquela de perder 500 mil dólares ali, já estava toda empolgação, o festival, o coelho já todo, né, era o sonho de adolescência, eu tinha feito o Scorpio, né, praticamente dois anos antes, né, 2010, se não me engano, e tinha feito outros shows com o Idense, uma série de outros eventos aqui na cidade, e tal, eu estava com o show do Roger Walters até engatilhado para fazer, né, já tinha, pô, grana para fazer tudo, só que veio aquele sonho de adolescente, Red Banger, né, cara, porra, o festival de metal, várias bandas e tal, o Vak, né, cara, então, aquilo ali, né, acusou muito de tentar fazer o festival, e tudo já estava lá, porra, praticamente, né, metade do caminho andado. E desistia agora, dizer que ele ia rolar com toda a expectativa que foi criada, então, assim, a gente foi mais ou menos obrigado a realizar o Metal Penérico. E como já estava ali, foi rolando, entendeu? E dentro desse novo acordo com o Felipe, teria o quê? Acima de 20 mil ingressos vendidos, né, o Felipe teria 30% de participação nos lucros. Até 20 mil, toda receita seria da produção local, que acabou pagando os 950 dólares de castigo, de todo o pacote das bandas. Só que aí, quando começou a chegar ali, o festival estacionou aí nos 13, 14 mil ingressos vendidos, né, o Felipe viu que não conseguiria passar esses vídeos, começou a tentar estoquear de várias formas, alegar, ó, tem que pagar excesso de bagagem do Megadeth, 30 mil dólares, ah, tem que pagar no estoque do Antrax, aí começou a apresentar uma conta que não estava no contrato. Falei assim, cara, isso aqui não está no contrato, a gente, pô, não vai fazer isso. E nesse meio tempo começou, né, a ficar um clima, né, de muita insegurança, eu vi que ele estava até superfaturando os cachês, né, por exemplo. Tinha cachês de bandas, por exemplo, o Venom, né, ele passou que era um orçamento de 50 mil dólares, sendo que outro produtor tinha me oferecido o mesmo Venom, 15 mil dólares, né. Então, você começou a ter essas dissonâncias e tudo, começou a ficar um clima muito ruim, e culminou em tudo o que aconteceu, né. Por quê? Porque, assim, ele, né, acho que para segurar também o festival, ele começou a fazer show em universidades, né, Curitiba, São Paulo, Rio, e a minha parte eu paguei tudo e foi comprovado na justiça, entendeu? Só que aí ele começou a imputar um monte de responsabilidade que não estava no contrato e começou a gerar uma dissidência, né, e eu tenho, né, a gente tem uma briga aqui, uma briga, uma disputa de mercado na cidade política, que é grande, né, porque a minha produtora, na época, né, rivalizou com a maior produtora daqui que fazia os grandes eventos do Maranhão, que era ligada a Globo aqui. E isso, então, pô, quando eu fiz o show dos Copas aqui, pô, a cidade veio abaixo, então, todo mundo sabe, a maior produtora é a Latanael, que está fazendo shows, eu comecei também a fazer shows de capital inicial, são quando, assim, mais do meio extremo nacional, né, e isso gerou muita ciumeira. Então, eu tinha uma disputa local aqui e a disputa local era descredibilizar o festival, entendeu? Então, assim, tudo que foi colocado, que saiu na imprensa, as pessoas estavam lá, nada disso aconteceu e foi provado pela justiça. Mas o quê? Na época, não tinha o smartphone. Então, por exemplo, chegava o absurdo aqui de a gente conseguir realizar, né, todas as bandas tocarem na sexta-feira e as notícias na imprensa foi que o Megadesse nem tinha tocado no humor, que tinha mais de mil pessoas sendo assaltadas, que as pessoas estavam dormindo com merda de cavalo e estábua. Então, assim, primeiro que não era um estábua, entendeu? O ponto congruente do festival foram três situações ali que geraram, né, as maiores crises, né, para botar o festival a perder. Então, se não era um estábua, né, lá funciona um parque de exposições, onde, uma vez por ano, são expostos animais de raça. E até a juíza riu, né, na argumentação, porque, assim, o cavalo de um milhão de dólares não foi mais retratado porque propriamente gente. Então, assim, não tinha carrapato, nem nada. E, assim, eles ficavam uma semana em setembro. Em março, a prefeitura limpou toda a área, o centro de controle dos ovos atestado, o documento limpou, trocou toda a areia, pintou todos os espaços lá, e as pessoas, né, optavam por ficar ali porque é um espaço coberto. Mês de abril aqui chove muito, né, às vezes março abriu aqui, né, na região chove demais. Então, assim, tinha um camping normal, né, que era um camping descoberto, que as pessoas ficavam com banheiros químicos, com chuveiro, com tudo isso, tudo comprovado, com fotos na justiça, né, e as pessoas também quiseram ficar nesse espaço coberto. Isso, a imprensa local pegou aqui que o festival tinha deixado as pessoas para dormir no estábulo, que não tinha segurança, não tinha nada disso. Isso foi desestabilizando o festival que a gente não conseguiu, né. Se praticaram outras coisas também, embaixo do outro, vocês podem perguntar mais na frente, aquele babaco que eu deixo tudo chamar quebrou o camarim, uma porrada de treto que o volume recurso, um negócio que, infelizmente, não foi possível segurar. E quando foi no domingo, o Felipe, depois de ter rolado uma porrada, ter rolado uma série de coisas, ele disse, ah, vamos botar as bandas para tocar com essa cara. Vai se fuder, né, cara? Era para ter colocado ontem, agora foi aquele problema para colocar, que é o cara de montou o som da porra toda. Então, assim, ficou, né, nesse clima aí. Mas foi, em linhas gerais, basicamente, isso só tem muitos detalhes, né, por exemplo, de pagamentos, por exemplo, o Antrax, quando cancelou, sendo que não tinha bateria a tampa, né, sendo que tinha bateria a tampa, e, além disso, nós recebemos, né, eles mandaram o backline deles para São Luís, entendeu? Então, assim, o backline tinha tudo. Então, assim, como é que não tinha bateria para o Antrax, só parece que o Megadeth tocou no outro dia numa própria bateria no dia anterior. E os caras chegaram lá para passar o som 11 horas da manhã, aí atestaram que não tinha bateria, vai para o aeroporto, pega o voo no meio-dia, quer dizer, o voo já tinha sido negociado, né, há bem mais tempo. Ali depois eu soube que era uma rixa ali do Felipe Neck com o Paulo Baron, o Felipe Neck era um book lá no Paulo Baron, o Paulo Baron estava fazendo show lá no Rio do Antrax e tal. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu ali que, infelizmente, fugiu do nosso controle, até porque a gente não tinha um contato direto com as bandas, né, e isso fragilizou muito. Até nessa edição, eu resumi, né, não centralizar, né, num book só, assim, estou pegando de várias pessoas de confiança, né, e também tratando diretamente com as bandas, até para não ter esse tipo de conversa torta, atravessada, né, porque sempre rola muito isso, né, a gente sabe os embaixadores da produção ali acabam tendo muita divergência, né, os caras chegam na cidade, pedem coisa que, outra de realidade que rola em São Paulo, chega aqui numa cidade nordeste, não tem, fica com uma ruim e tal, então a gente optou fazer alguma coisa mais para no chão e escuta, né, já voltou com todo mundo, jogando na real diretamente, né, praticamente sem intermediários. Entendi, bom, esse é um caso que, inclusive, tem algumas questões judiciais que eu acredito que estão em andamento, né, e que envolveu várias pessoas aí e tal, e que como o Nathanael falou, né, foi organizado por ele e pelo Felipe Negri aqui no Brasil, então como a gente está ouvindo o Nathanael, só para deixar claro, né, que a gente quer ter uma isonomia quanto a isso, futuramente, se o Felipe Negri quiser vir aqui participar de uma live para dar a versão dele também, o espaço, obviamente, está aberto para isso, tá? E aí 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 E aí